O que é o Mufloin? Desafiando os elementos, os caçadores percorrem estas montanhas sempre seguidos pelos olhos atentos dos Mufloins. Mas estes carneiros selvagens nada têm a temer. Estes homens são falcoeiros cazaques, que caçam com águias reais. E não é eles que procuram. Há séculos que aqui veem, em pleno inverno, em busca de peles. As águias que treinaram para a caça têm uma envergadura de asas superior a 2 metros. São as maiores águias do mundo. As fêmeas podem pesar até 7 quilos. São capazes de esmagar o crânio de um gato bravo, de uma raposa ou mesmo de um ovo. As fêmeas são falcoeiros. Uma águia real não ataca um uflão adulto saudável. No entanto, por precaução, a manada afasta-se. Depois da águia avistar a sua presa, ataca a uma velocidade superior a 300 km hora. Desta vez não é uma raposa, mas uma lebre morta. Estas presas inofensivas são exceção à regra. Os lobos, em particular, resistem à investida. Os falcoeiros recompensam as suas aves pelo perigoso serviço. Volvidos sete ou oito anos, cerca de metade do seu tempo de vida, as águias são libertadas. A partir desse dia ficam por sua conta. A partir do seu tempo de vida, as águias são libertadas. A partir do seu tempo de vida, as águias são libertárias. 厝